Boa tarde, sou a Raquel, diretora na Lucena. Gostaria de como o colega fez o agradecimento, não esquecer de falar da equipe que foi a criadora especial dessa solução inovadora, foi um gerente de contrato nosso, Lúcio Gomes, e toda a nossa equipe de mecânica e logística, representada pelo Thiago Rocha. Falar um pouquinho da Lucena Infraestrutura, nós somos um sólido grupo, com três grandes pilares, construtora, o braço forte do grupo, a agroindústria e o braço de logística. Fechamos o ano de 2022 com um faturamento superior a um bilhão, uma marca que para nós era muito importante, ocorreu no ano passado, mantemos aí a meta para esse ano buscar seguir em frente. Temos aí hoje atuação já em nove estados, sobretudo focado no norte, nordeste e no centro-oeste, obras públicas e privadas. Tivemos aqui, temos uma forte atuação há mais de 11 anos no nosso cliente maior parceiro, que é a Vale, no norte e nordeste, e atuamos dentro da área de rodovias, ferrovias, portos e infraestrutura em geral. Nossa capacidade mais firme do nosso grupo, sobretudo, é a questão logística, onde temos aí mais de 600 equipamentos próprios, linha amarela, branca e usinas de asfalto. Grandes números aí da empresa caminhando aí para mil quilômetros de pavimentação asfáltica, infraestrutura rodoviária e ferroviária, mais de 100 viadutos, pontes e passarelas construídos e recuperados e túneis ferroviários. Para falar um pouquinho do problema, vamos colocar nessa cena aqui, pessoal, que ela para nós é recorrente todo. Nós vivemos, sobretudo, uma grande quantidade de obras no que é chamado do inverno amazônico, a região Maranhão, Pará e Tocantins. Nesse inverno amazônico, nós temos aí, muitas das construtoras que estão aqui conhecem muito bem, seis meses de plena chuva, praticamente, e seis meses de sol. E no final do ano, a gente tem esse cenário que se repete tanto no segmento rodoviário quanto no ferroviário. Chegamos a ter, anualmente, quase meio milhão de metros quadrados de revegetação em taludes para serem feitos num curto período de tempo de um a dois meses, no máximo. Se você perder o time, você tem erosões nos taludes. Se você fizer a revegetação muito antes, você perde o produto que se aplicou. E esse é um cenário manual que muitas das construtoras passam, do serviço da etapa de coviamento da hidrossemeadura ser feita manual, com essa condição ergonômica que é um pouco mais complicada, que traz fadiga ao colaborador, que exige que ele pare a cada dez minutos para poder descansar, que tem a condição de um treinamento específico de NR35 e Hirata. E nós, sobretudo, na região norte, isso, inclusive, é algo difícil de se encontrar. O próprio treinamento não é tão fácil de disponibilização. E aí, com isso, nós criamos uma... vimos um cenário onde a gente teria que buscar dar uma solução para a produtividade, para a redução de risco e, com isso, inovação. O Eduardo, nosso coordenador de SSMA, vai falar um pouquinho aqui da solução. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Ferentini, sou coordenador de SSMA da empresa Luciana Infraestrutura. E com base nesse cenário anterior, de o que antes tínhamos, na execução de atividade de talude, a gente tinha aquela parte do trabalho em altura, além do desgaste do trabalhador subir e descer, além do tempo que a gente tinha que também fazer as pausas, que era a cada 10 minutos. E com base nesse cenário, nós juntamos, através do corpo nosso técnico, envolvendo nosso engenheiro mecânico, a equipe da logística da nossa empresa e o nosso gestor de contrato, o Lúcio Gomes, e desenvolveram esse dispositivo de implemento com veador. E se verificar esse dispositivo, além do, aqui mostrando pela parte técnica dele, ele tem um raio de ação de 7 metros de alcance, e ela é feita com as mesmas dimensões do que antes eram feitas para o trabalho manual. E aí, mostrando pelo próximo slide, vocês identificam já o uso desse implemento no equipamento das nossas cavadeiras. Ele tem um grande benefício também, que esse implemento é móvel, você pode utilizar em qualquer outra marca de cavadeira, além da sua produtividade, segurança e otimização dos processos que vêm sendo executados. E a foto abaixo, mostrando após a execução da parte de picoteamento, da parte de coveamento que é feito, a hidrosemeadura, aí vem a aplicação com o jateamento. E aí, com base nos resultados desse implemento, nós tiramos algumas fotos de sucesso, de obras que nós fizemos, com a base resultando desse implemento de coveador. Então, tem a base reflorestada, já mostrando algumas obras que nós executamos com esse implemento. E aí, com base nesse implemento, nós também fizemos um estudo. E dentro desse estudo, nós pegamos quatro quesitos como pontos focais. O primeiro, na parte de inovação, nós substituímos, que antes era a mão de obra direta ou operacional, para um dispositivo mecanizado. Ou seja, nós criamos um controle de engenharia dentro da hierarquia de riscos. Através disso, nós temos pela parte de segurança, que é a redução da exposição significativa dos riscos inerentes ao trabalho de altura, que antes era feito trabalho tipo rapel, e hoje já não utiliza mais. Só através do nosso implemento, já se faz esse tipo de trabalho de forma muito mais segura. Além também de eliminar as questões de fadiga causadas por antigo trabalho, que antes era executado de forma manual. Pela parte de produtividade, redução de custos, nós otimizamos o nosso processo em 50%, além de reduzir em 72% a questão de antes das ferramentas e materiais que antes a gente utilizava, e mais 24% de redução em relação ao custo de mão de obra direta. No próximo slide, são as nossas considerações finais, mostrando um comparativo entre essas reduções de custo de 72% ligadas a materiais e ferramentas, quanto 24% em relação à mão de obra. Um item importante, nós fizemos um comparativo também em relação a 4.500 metros quadrados, que antes a gente fazia esse trabalho de forma manual, a gente gastava seis dias de trabalho. Hoje, com esse implemento, além de ser a forma mais segura e com a qualidade muito maior, nós ainda reduzimos e fazemos esse serviço na mesma metragem com três dias de atividade. Muito obrigado aí. Maiores conhecimentos, está aí o nosso site, www.gruposelduceno.com.br. Obrigado.